Sorriso aberto, sim, por uma... Janelinha! É isso aí, Ana Clara! Uma janelinha, bonitinha, verdade! E bem natural também! É a troca dos dentes de leite pelos permanentes! E quantos já foram? Dois! Embora anormal, o processo precisa de acompanhamento para o bem deste sorrisão aí! Desde que pequenininha, a mãezona incluiu uma lição na vida de Ana! Então a gente tem que escovar os dentes todas as vezes que a gente come! Depois de todas as refeições, né? Escova pra lá, escova pra cá! Ana achou um cobaia para treinar o que aprendeu! Mas o que você está fazendo aí mesmo, Ana? Escovando os dentes do tigrão! E como é que faz? Ah, bom! Só pra saber se você lembrava que escovar os dentes é fundamental! E não é de hoje, hein? Mas parece que muita coisa está mudando! Porque eu tinha medo de ver o dentista! Eu tinha! E você, tem medo de ver o dentista? Não! Não? Calma, mãe! Aquele medinho muita gente tem! Mas o que vale agora é saber por que o dentista deixou de ser aquele terror para os pequenos! Não vai o dentista! Ufa, nada de medo! Que maravilha! Isso facilita o tratamento! Bom dia, Ana Clara! Bom dia! Ah, vamos cuidar do dente hoje? Sim! Encontramos o que pode ser o segredinho para fazer do consultório uma festa! Antes do atendimento, brincadeiras e massinha de modelar! Tudo decorado no estilo infantil! E tem mais! Esse barulhinho, quem não conhece, ele é mesmo chato, mas aqui quase passa despercebido! Isso porque o atendimento é bem diferente! Aquela microcâmera filma todo o atendimento e a TV mostra logo mais acima! Além disso, através desse óculos, o paciente assiste filmes e animações com áudio! A cadeira faz massagens e também tem massagens nas mãos! Será que a nossa paciente mirinha aqui está preocupada? Ana? Ana? Não tá nem aí! Para essa odonto-pediatra, os cuidados com os dentes devem começar ainda na gravidez. Até os seis meses, a primeira consulta e depois uma visita a cada seis meses. Essa é a receitinha para evitar muitos problemas. Diagnósticos bem feitos é quando a gente consegue interceptar. A criança, quando começa uma lesão de cara, ela começa com uma mancha branca. Essa mancha branca, quando vai diagnosticar em consultório, a gente consegue paralisar a lesão. Não chega a fazer captação e acaba evitando a cárie. Então, isso é muito importante que a gente ainda tenha uma incidência de cárie bem grande. Outros problemas, a gente tem visto bastante bruxismo, né? Mesmo em criança, a gente consegue diminuir o dano causado e interceptar a mal-oclusão. Porque tem crianças que, por um padrão genético, desde pequenininhas já apresentam uma mordida cruzada, um queixinho crescendo a mais, a gente consegue interceptar para essa mordida não ficar pior, a criança não ter a simetria facial e tudo mais. Então, não é só a questão de higiene, mas também a questão de harmonia facial e oclusão. A troca dos dentes também é importante ser monitorada? É importante porque nessa fase a gente vê o espaço que tem para o arco dental, né? E também, tem crianças que têm medo de perder o dente, querem deixar os dois na boca. Então, isso tudo a gente vai orientando aqui na clínica. Adriana sabe a importância de ensinar a filha. Comece na infância, esse cuidado que tem que se perpetuar pela vida toda, né? Para fazer tudo direitinho, quais as recomendações? Basicamente, na primeira infância, até os três anos, os pais levarem o atendimento em consultório para a gente fazer uma avaliação da mordida da criança. Em casa, escovar após as principais refeições, ao menos. Pedir orientação, qual a pasta mais indicada, a escova, porque às vezes está com uma escova inadequada, a criança não consegue fazer a escovação como deveria. E supervisionar, o mais importante de tudo, a escovação, pelo menos noturna, o pai ou a mãe supervisionar. Porque a criança não tem motricidade suficiente para a remoção de placa eficiente. Então, é bem importante essa supervisão, nunca deixar por conta. O que você fez aqui no Dentista hoje? Eu escovei o dente e brinquei. Gostou? Sim. Bom comportamento, presente para casa. Uma dor de cabeça a menos para a Adriana. O tratamento está evitando o cruzamento dos dentes no futuro. E esse jeito, diferente de agradar os pequenos, faz toda a diferença para quem precisa saber lidar com as crianças. Excelente, porque eles veem um ambiente gostoso, alegre. Então, tira aquele medo do dentista que muitas pessoas têm, que começaram lá na infância. Antigamente não tinha essas clientes especializadas. Então, acho que a gente muitas vezes ia para o dentista e tinha medo para o dentista. E hoje não, o ambiente é preparado para eles. E elas também têm esse cuidado. De atender a criança com cuidado, ter paciência, de conversar, de brincar, de mostrar tudo o que vai acontecer.